Olá, meu nome é Martinho Neves Miranda, sou advogado, professor e procurador do município do Rio de Janeiro e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Desportivo, sendo que na nossa terceira aula se versará sobre Estado e Desporto, abordando várias formas de intervenção do Estado na atividade desportiva, seja ela organizada ou não organizada, no esporto formal ou não formal. Estão comigo aqui me ajudando a fazer o programa de hoje dos alunos, William, Tiago e Marcelo. Relembrando que quaisquer dúvidas, mensagens devem ser enviadas para o e-mail saberdireito.stf.jus.br, sendo importante sempre identificar o tema e o nome do professor. Relembrando a nossa última aula, a nossa aula número 2, versou sobre o movimento desportivo organizado, traçamos as características dessas instituições esportivas, os princípios, a relação com o Estado. Enfim, nós abordamos aí o direito desportivo privado. Como falamos na primeira aula, o direito desportivo se subdivide em direito desportivo privado e público, falamos do direito desportivo privado na aula passada e nesta aula vamos falar basicamente do direito desportivo público, ou seja, da relação do Estado com o desporto, quais as áreas em que o Estado deve interferir e esses serão os aspectos que serão abordados através dos seguintes temas. Vamos falar aqui do histórico da participação do Estado no desporto, as razões de ingresso, por que o Estado tem que regular a atividade desportiva, o papel do Estado diante do desporto, quais as funções que têm que ser exercidas pelo Estado. Vamos abordar também a constitucionalização do desporto, esse fenômeno que aconteceu não apenas no direito brasileiro, mas também no direito comparado, as formas de intervenção do Estado na atividade desportiva e, dentro desse trabalho do Estado, vamos tocar no princípio da autonomia das entidades desportivas, que é sempre um problema muito delicado quando se fala dessa relação com o poder público. E o exercício desse direito de associação que está previsto na Constituição, quais são os limites desse exercício, desse direito? Será que as associações têm as mesmas prerrogativas desportivas das associações gerais, em geral? Será que elas têm mais direitos, menos direitos? Vamos ver isso no programa de hoje. E também vamos falar do desporto organizado, enquanto assunto de interesse público. Vamos traçar aí essa relação do movimento desportivo organizado e o patrimônio cultural brasileiro, que vai ser o link, o gancho para nós abordarmos os limites de intervenção do Estado na atividade desportiva. Mas, então, vamos começar sobre essa evolução histórica de presença do Estado no desporto. E, desde que o desporto se originou, o Estado, de uma forma ou de outra, ele sempre participa, sempre se aproxima, sempre se aproximou do fenômeno desportivo. E isso acontece desde o surgimento do desporto, tal como a história nos mostra, lá na Grécia Antiga, em que os Jogos Olímpicos, na Antiguidade, eles foram criados pela decisão de três reis, de três cidades gregas, de três polis da Grécia Antiga, que resolveram se reunir para celebrar os Jogos Olímpicos, orientados que foram pela sacerdotisa de Delfos, porque se eles restaurassem os Jogos Olímpicos, se eles criassem os Jogos Olímpicos, haveria, dizia a sacerdotisa de Delfos, que haveria, se poria fim a uma peste que assolava os três reinos da Grécia. Portanto, os Jogos Olímpicos, o desporto, ele começa mesmo através de uma efetiva intervenção de participação do soberano. Na Grécia Antiga, os Jogos também serviam como uma preparação militar. Os poderes públicos, na época, utilizavam o desporto como uma forma de aperfeiçoamento dos seus soldados. Com a anexação da Grécia à província da Macedônia, com a expansão do Império Romano, os hábitos dos gregos foram incorporados pelos romanos. Só que a atividade desportiva na Grécia, ela acabou sendo deturpada pelos romanos, e que espetáculos desportivos eram transformados em verdadeiros espetáculos sangrentos de desporto. Não se tinha muito, mas era isso que era considerado desporto na época. E era, inclusive, uma estratégia política de manutenção dos romanos no poder, com a famosa tática do pão e circo. Então, o circo aqui se transformava em um dos espetáculos desportivos. A construção dos templos em Roma, em todo o Império Romano, era também a aproximação do Estado em relação ao desporto. Vale observar que o Estado também se fazia presente na mediação dos confrontos. Os confrontos eram mediados, tanto na Grécia quanto em Roma Antiga, por juízes, verdadeiros magistrados. Hoje em dia, talvez por isso, é que os árbitros são chamados de juízes, tem essa raiz histórica, e eram auxiliados por aqueles que faziam, às vezes, de hoje em dia, dos oficiais de justiça ou dos comissários de polícia. Na Idade Média, o desporto experimenta uma profunda decadência com a conversão de Teodosio I ao cristianismo. Ele decreta a extinção dos Jogos Olímpicos, então também o fim do desporto nos tempos remotos, também se dá por intervenção do soberano, por intervenção da autoridade pública. A Idade Média experimenta, então, uma decadência dos esportes atléticos pela primazia da alma, em detrimento do corpo. O que nós temos também na Idade Média são apenas aqueles famosos eventos das justas e dos torneios, que eram aqueles confrontos entre famílias com cavaleiros armados de lanças. Também aí os confrontos eram mediados pelo Estado. Então, muito embora a presença do Estado no desporto contemporâneo seja relativamente recente, isso sempre correu nas veias, sempre esteve no sangue daqueles que detinham o poder político e que se manifesta até os dias de hoje. Mas, no ponto de vista dos tempos atuais, há várias razões, e aqui nós adentramos no segundo tema da nossa aula, há várias razões de ingresso do Estado na regulação do desporto. Vamos ver quais são elas? Bom, a primeira se dá pelo fato da criação do Estado de bem-estar social. O Estado, odiarnamente, ele se apresenta não apenas para regular a situação jurídica dos indivíduos, mas também para propiciar melhoria nas condições de existência. Dentre essas melhorias nas condições de existência dos seus cidadãos, se dá o acesso à prática desportiva. O desporto se insere como um dos elementos através do qual o Estado propicia o bem-estar social de seus cidadãos. Há também a segunda razão, que é a de imposição de limites ao exercício da liberdade de associação. O direito de associação é um direito que goza de autonomia, mas tem que ser exercido dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Estado. Então, as entidades desportivas, associações que são, precisam também ser delimitadas no seu conteúdo de atuação, a fim de que não extrapolem do exercício desse direito e venham invadir direitos fundamentais dos indivíduos. Há uma outra razão, que é a necessidade de ocupação pelo Estado da área de poder que foi exercido pelas entidades desportivas. Como vimos nas outras aulas, esse espaço vazio de poder deixado pelo Estado foi preenchido pelas entidades desportivas, que acabaram regulando temas não apenas desportivos, mas também temas de cunho de caráter de direito público, direito laboral, como vimos no passe e como veremos também na aula de relações de trabalho no desporto, relações econômicas, enfim, até direito de imigração, as entidades desportivas chegaram a regular. Uma outra razão de ingresso do Estado no desporto é o aumento da importância da atividade desportiva. Ninguém pode negar a importância que tem o desporto na atividade atual pelos múltiplos fatores que nós abordamos na nossa primeira aula. Outro fator é a repercussão política da atividade desportiva, razão pela qual o Estado se interessa muito em se aproximar, já que isso é de interesse de todos. E por último, a repercussão jurídica da atividade desportiva. A atividade desportiva deixou de ser há muito tempo uma mera atividade de lazer, para se transformar de hobby, para se transformar numa atividade econômica, numa atividade empresarial, numa atividade profissional. Várias profissões surgiram e várias pessoas fazem do seu ganha-pau no dia a dia do instrumento da atividade desportiva. Então, há necessidade do Estado em regular essas relações, em regular também estabelecer a responsabilidade pelos danos causados, oriundos da realização do espetáculo desportivo. Então, todas essas razões são aquelas que levam à necessidade de regulação do Estado do desporto. Muito bem, nós agora vamos falar do fenômeno da constitucionalização do desporto, ou seja, a inserção do desporto nas mais variadas cartas constitucionais pelo mundo afora, no mundo ocidental e não apenas no Brasil. E o fenômeno da constitucionalização do desporto é de extrema importância, já que coloca no plano da lei fundamental dos países o desporto como assunto de primeira grandeza. E no Brasil não foi, não deixou de ser tratado desse mesmo modo. Só que, nesse aspecto, é muito interessante nós frisarmos que a constitucionalização do desporto, ela se dá inicialmente nos países socialistas, nos países de regime mais fechado, principalmente do leste europeu, dos países da Ásia, que tem um regime mais fechado, e que a gente sente uma sensível diferença entre o que está previsto nessas cartas constitucionais da previsão do desporto nos países democráticos. Eu vou aqui trazer alguns dispositivos das condições dos países socialistas, que a gente perceba que a previsão do desporto nessas cartas constitucionais, ela serve muito mais para colocar o desporto como um instrumento a serviço do regime, como uma forma de propagação da ideologia comunista, da ideologia socialista. Em contraposição a isso, as previsões nas cartas democráticas, entre elas a do Brasil, de 88, elas estabelecem o desporto como um direito do indivíduo, e principalmente oponível contra todos e contra, principalmente, ao próprio Estado. Enquanto que nos Estados democráticos o desporto surge como um direito de cidadão, mais um direito, mais um novo direito, mais um novo direito social do indivíduo, nos países socialistas mas o desporto é um instrumento colocado em prol dos objetivos do regime. A comprovação daquilo que vos falo está nas cartas constitucionais. A primeira carta constitucional que resolveu consagrar o desporto é a da República Democrática da Alemanha de 1968, da Alemanha Oriental, cujo artigo 8º dizia que a cultura física, o desporto e o turismo servirão como elementos da cultura socialista, vejam bem, ao total desenvolvimento corporal e espiritual dos cidadãos. Em momento algum diz que é um direito do indivíduo. Por sua vez, a Constituição da Bulgária, do leste europeu, também de 71, na época um regime fechado, dizia no artigo 47.2, que o Estado e as organizações sociais difundem a instrução e as culturas sanitárias entre a população e estimulam o desenvolvimento da educação física e do turismo. Também nada fala sobre o direito do cidadão à prática desportiva. Por último, eu trago aqui como exemplo a Constituição chinesa de 75, cujo artigo 12 é bem simbólico e retrata tudo aquilo que nós dissemos. Diz o artigo 12. O desporto deve servir a política preletária, servir os operários, camponeses e soldados e coordenar-se com a atividade produtiva. Ou seja, o desporto é colocado como uma melhoria das condições de produção naquele país socialista. Percebam agora a diferença dos perfis redacionais nas Constituições democráticas. A primeira Constituição democrática do mundo ocidental que resolveu regular o desporto foi a Constituição grega de 75, cujo artigo 16, no item 9, dizia que os desportos são colocados sob a proteção e a superintendência do Estado. Muito embora não diga expressamente, não preveja expressamente o direito à prática, a interpretação sistemática é importante nesse sentido, já que esse preceito está no capítulo consagrado aos direitos individuais e sociais. É um primeiro passo no sentido do reconhecimento do desporto como um direito de todos. Por seu turno, a Constituição esparola de 78, ela insere o desporto como um fator de melhoria das condições de saúde da população, sendo que também é uma interpretação sistemática importante de ser feita, já que o desporto está sob a proteção do título 1 da Constituição, que é onde estão os direitos e deveres fundamentais do indivíduo. Uma das melhores cartas constitucionais sobre o direito ao desporto é a Constituição portuguesa de 76, em relação a qual serviu como fonte inspiradora para a Constituição brasileira de 88, dizia a Constituição portuguesa de 76, no artigo 79, que o Estado reconhece o direito dos cidadãos à cultura física e ao desporto, como meios de valorização humana, incumbindo de promover, estimular e orientar a sua prática e difusão. A primeira vez, então, que um ordenamento constitucional reconhece o direito dos cidadãos ao desporto é a Constituição portuguesa de 76, e não por acaso, por esses laços que nos unem. A pátria-mãe, nossa Constituição, foi lá e bebeu naquela fonte e produziu um artigo ainda mais significativo de consagração do direito ao desporto, é o que nós temos na Constituição brasileira, talvez a Constituição mais avançada, me aventura dizer, no mundo, em reconhecimento de direito aos cidadãos à prática desportiva. O caput do 217 da Constituição, não deixa a menor dúvida, ele diz que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. Então, ele reconhece o direito individual de cada cidadão à prática desportiva. Temos uma pergunta dos nossos alunos. Professor, qual é a importância da previsão contida no caput do artigo 217 da Constituição Federal? É muito grande, porque na medida em que o Constituinte reconhece como direito de cada um o direito ao exercício da prática desportiva, estabelecendo ao mesmo tempo o dever do Estado em fomentá-la, ele coloca o Estado como devedor do indivíduo nessa matéria. Cada cidadão brasileiro tem o direito público subjetivo de demandar do Estado prestações positivas que lhe permitam praticar desporto. Então, assim como temos visto o direito à saúde, a proliferação de ações demandando de medicamentos, do direito à educação em que se demanda do Estado prestações que permitam acesso à escola, há também fundamento jurídico-constitucional para que os cidadãos requeiram no judiciário prestações positivas estatais que lhes permitam ter, na sua inteireza, o acesso à prática desportiva. E, nessa mesma linha, nós temos, então, vários documentos internacionais que reconheciam antes da Constituição brasileira e reconhecem depois, o direito dos cidadãos ao desporto. Há praticamente uma unanimidade nesses documentos internacionais que apontam nessa linha do direito dos cidadãos ao desporto e, principalmente, das políticas estatais do desporto para todos. Temos aqui, eu destaquei alguns que eu recomendo a leitura. O primeiro é a Carta Internacional de Educação Física e do Desporto, da Unesco, de 1978, que estabelece logo nos seus artigos iniciais o direito de todos à prática desportiva. Por sua vez, a Carta Europeia do Desporto, também de 1978, do Conselho da Europa, estabelece expressamente os deveres dos Estados-membros em fomentar a atividade esportiva nas suas múltiplas manifestações. Também temos o Manifesto Mundial da Educação Física, da FIEP, Federação Internacional de Educação Física, de 2000, também na mesma linha. E, por último, talvez o documento mais importante que nós temos, que é, finalmente, a Organização das Nações Unidas resolveu dedicar um diploma normativo para o desporto, que é a Resolução nº 58, de 2003, que tem o sugestivo título do Desporto como forma de promover a educação, saúde, desenvolvimento e paz. E lá também sinaliza o desporto como um direito fundamental do indivíduo e exorta todos os Estados-membros a participarem dessa caminhada. Então, o Estado, ele intervém no desporto, basicamente, através de quatro formas. Quando, através, primeiro, através da regulação da atividade esportiva, quando expede normas para regular o desporto, através do fomento à atividade esportiva, quando ele julga questões de índole desportiva e quando ele fiscaliza as entidades desportivas no seu desempenho. Vamos falar de cada uma delas, de per si? Bom, a função regulatória do Estado está prevista, como já vimos na primeira aula, no artigo 24, inciso 9 da Constituição Brasileira, que estabelece a competência do poder da União para expedir normas gerais sobre desporto. É com base nessa competência que nós temos aí a Lei nº 9.615, que é a Lei Geral sobre Desportos, o Estatuto do Torcedor, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte e todas as outras leis federais que versem sobre essa matéria. A segunda forma de intervenção do Estado no desporto é, se dá através do fomento e o taput do artigo 217, diz lá o dever do Estado em fomentar práticas esportivas formais e não formais e incentivá-lo a dizer como forma de promoção social, como está lá no artigo 217, parágrafo 3º da Carta Magra. Vamos a uma pergunta dos nossos alunos? Professor, em que consiste o dever do Estado em fomentar o desporto? É muito comum essa pergunta, isso surge, isso dá e seja muitas dúvidas, porque algumas pessoas entendem que o dever do Estado de fomentar a atividade esportiva é apenas de subsidiar com recursos públicos, com recursos financeiros. Só que o fomento ao desporto é muito mais do que isso, a própria doutrina no direito comparado, através de Casola Prieto, como comenta o dispositivo lá da Constituição espanhola, fala que o fomento do Estado no desporto vai muito além de apenas fornecer recursos públicos. Nós podemos dizer que o fomento do Estado se dá através da criação de instalações desportivas adequadas, da infraestrutura necessária para que a prática desportiva aconteça, incapacitar e oferecer ao mercado capacitação para a formação de recursos humanos, de pessoas qualificadas para treinamento desportivo, para todas as ciências do desporto. Quando falo de ciências do desporto, também o Estado tem que propiciar o crescimento de todas as carreiras relacionadas às ciências do esporte e, principalmente, seguir essa linha que está sendo alavancada pelos organismos internacionais desportivos e também a ONU, que é a de propiciar a prática desportiva a todos. A linha do desporto para todos, esse é o principal fundamento, essa principal diretriz, a bússola a guiar o Estado no seu dever de fomentar práticas desportivas formais e não formais. Tanto isso é verdade, que eu estou dizendo para vocês, do dever do Estado de fomentar o desporto para todos, que isso vem fracionado na nossa legislação infracondicional. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, diz, dentre outros deveres, ser dever do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos, dentre eles, o desporto. Em contraposição, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos para o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, no artigo 3º, diz que é dever do poder público assegurar ao idoso a efetivação do direito ao esporte. E, por último, eu trago aqui o Decreto 3.298, Decreto Federal de 99, que regulamenta a Lei 7.853, de 89, que fala sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. E prevê no artigo 46 que os órgãos, as entidades da administração pública federal direta e indireta, responsáveis pela cultura, pelo desporto, devem promover a inclusão de atividades desportivas para portadores, pessoas portadoras de deficiência. Então, isso que eu acabei de dizer sobre essa política do desporto para todos, vem aí cristalizada em diplomas normativos que abrangem aí vários segmentos da sociedade, criança, adolescente, o idoso, a pessoa portadora de deficiência. E todos esses segmentos têm assegurados, pela legislação infraconstitucional, direito à prática desportiva, podendo demandar do poder público prestações positivas nesse sentido. A outra forma de intervenção do Estado no desporto, e essa é a mais polêmica, e por isso que nós vamos nos debruçar um pouco mais sobre ela, se dá através da fiscalização da atividade desportiva, principalmente do desporto organizado, da prática formal. Quando falamos da fiscalização, o primeiro problema que surge, de que nós temos que destrinchar essa questão, para podermos falar da fiscalização, é o princípio da autonomia das entidades desportivas, tantas vezes citado aqui no nosso curso, lá no 217.1 da Constituição Federal. E quais são os limites dessa autonomia das entidades desportivas? Será que as entidades desportivas, elas têm mais prerrogativas do que as associações em geral? E eu faço essa pergunta porque as entidades desportivas, o convívio, são associações privadas? Todos os direitos das associações estão previstos lá no artigo 5º. Por que será que o legislador, especificamente para o desporto, criou um dispositivo próprio determinando a autonomia das entidades desportivas? Será que isso não leva a dizer que elas são associações com mais poderes, que estão aí no terceiro gênero de associações? E aí é importante a gente ver o fator histórico. O desporto no Brasil era essencialmente capitaneado pelo CND, nós tínhamos aí que era uma autarquia, era uma entidade estatal, que tocava, liderava todas as questões desportivas, e, principalmente através do Decreto 3.199, que vimos na última aula, um decreto ditatorial, intervencionista por excelência, retratando a era Vargas, e a Constituição de 88, Constituição Democrática, Constituição Cidadã, exatamente para não deixar qualquer tipo de dúvida a respeito do regime jurídico do desporto no Brasil, introduziu o 217.1 da Constituição. Por isso, as entidades desportivas não gozam de mais ou menos prerrogativas do que as demais. E esse foi apenas um, digamos assim, um cuidado especial do legislador constitucional para deixar o sistema de dúvidas de que não poderia haver uma intervenção pública nas entidades privadas. Então, a função do 217.1 da Constituição é de determinar especialmente que não há subordinação das federações ao Estado. As federações não precisam pedir para o Estado autorização para fazer o que bem queiram. A estrutura é, por conseguinte, uma estrutura privada. E, em reforço disso, nós temos lá o artigo 82 da Lei nº 9.615, que diz que as entidades de administração do desporto não exercem função delegada do poder público. Então, o que viria a ser, então, essa autonomia da Constituição? A Constituição diz autonomia quanto à organização e funcionamento. Vamos ver o que significa cada um deles? A autonomia de organização significa o poder das federações, das associações esportivas, de criarem seus próprios órgãos e poderes administrativos. A faculdade de criarem suas próprias estruturas. Essa é a autonomia de organização. E a autonomia de funcionamento, hein? A autonomia de funcionamento é a própria prática do desporto para a qual essas entidades foram criadas. Então, essa autonomia de funcionamento é que dá às federações o poder de criarem regras esportivas, o poder de regularem o desporto. Nessa área, o Estado não deveria se intrometer, como dissemos na primeira aula. Aqui estaria a área de densidade desportiva máxima de competência das federações. Então, aí nós temos, então, os limites da autonomia das entidades esportivas, de organização e de funcionamento. Bom, mas vamos, então, voltar ao nosso tema da fiscalização. O desporto seria o desporto um assunto de interesse público ou meramente privado? Será que o que acontece no campeonato de futebol que nós conhecemos, será que isso diz respeito apenas e tão somente aos seus praticantes ou isso tem uma repercussão pública? Será que quando um árbitro recebe suborno para beneficiar a uma ou a aquela equipe, será que isso afeta apenas e tão somente os sócios dessa agremiação ou uma comunidade infinita de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo que se interessam pela prática desportiva? Quem respondeu essa pergunta e respondeu com muita propriedade foi o professor Celso Bastos. Ele é autor de um trabalho muito interessante e que culmina com uma conclusão de que o interesse da sociedade em torno das competições esportivas se apresenta como autêntico interesse difuso. Portanto, a alteração de tabelas de campeonato, a reveria do que dispõe o estatuto do torcedor, isso não afeta apenas e tão somente quem adquiriu o seu ingresso, mas a toda a comunidade que está zelosa por ver com que as competições se desenvolvam de maneira idônea e transparente. Não por acaso, é que o artigo 4º, parágrafo 2º, constitui um significativo avanço nesse entendimento da Lei nº 9.615, que diz que a organização desportiva do país, fundada na liberdade de associação, integra o patrimônio cultural brasileiro e é considerado de elevado interesse social, inclusive para os fins do que dispõe a Lei Complementar nº 75, que prevê, que disciplina a atuação do Ministério Público. Então, o fato do desporto, por orientação legal, integrar o patrimônio cultural brasileiro, ele passa, então, a ser reconhecido pelo legislador como uma das formas de fazer e viver da sociedade brasileira que estão lá no 216 da nossa Constituição. E, quando falamos de patrimônio cultural brasileiro, o poder público diz, parágrafo 1º, do 216, que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro através de várias formas de acautelamento e preservação. Portanto, quando o desporto passa a integrar o patrimônio cultural brasileiro, ele recebe do Estado uma dupla atividade, uma dupla tarefa. A via do incentivo, por isso que nós temos a Lei de Incentivo Fiscal ao Desporto, porque o Estado tem que incentivar o desporto para preservar o patrimônio cultural brasileiro, mas também o da via da fiscalização. Muitas pessoas se opõem à fiscalização do poder público, das entidades desportivas, alegando, então, o famoso, muitas vezes citado aqui, o princípio da autonomia, dizendo que, por serem entidades privadas, não poderiam estar sujeitas à ingerência dos poderes públicos. E, com relação a isso, nós costumamos a opor duas objeções. A primeira é que há várias atividades privadas e que são exercidas por entidades particulares e que nem por causa disso deixam de ser controladas pelo Estado. Você tem aí o desenvolvimento de atividades no sistema aéreo, por exemplo, as cooperativas agrícolas, as instituições financeiras, todas elas operam num regime privado, mas sofrem uma regulamentação e um controle do poder público. E a segunda objeção é aquilo que nós já estamos aqui insinuando para vocês, é que o que acontece numa atividade esportiva não interessa apenas aos seus praticantes, mas há um interesse público nessa atividade. E eu trago para vocês, recomendando a leitura, o número de um importante recurso, apreciado pelo STJ, relator ministro Félix Fischer, o recurso ordinário, mandado de segurança, número 17.562, ao número do processo 2003-022-3976-0. E nessa ação civil pública proposta pelo Ministério Público, se discutia a possibilidade de afastamento dos dirigentes de uma federação esportiva por atos de desvio de recursos nessa federação. E o argumento de defesa era no sentido de que não poderia haver o afastamento desses dirigentes porque as entidades gozam de autonomia constitucional. Esse é o fundamento comezinho, de estilo, utilizado nas defesas das federações. O STJ, que merece o meu aplauso, ele acabou decidindo, pendendo pelo, sim, pelo afastamento dos dirigentes, em que pese o princípio da autonomia, já que integra o patrimônio cultural brasileiro, ele tem que ser preservado pelo Estado, pelo poder público. Então, nós vamos agora passar para a quarta função do Estado, a quarta forma de intervenção do Estado no desporto, que é a função julgadora. Nós temos um dispositivo constitucional nesse sentido, que é o 217, paráfro 1º, que diz que o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições esportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva reguladas em lei. Então, aqui no 217, paráfro 1º, nós já sabemos qual é a competência originária da justiça desportiva, essa instituição que foi criada e reconhecida pela Constituição e pela Lei 9.615. Qual seja, a competência é o de julgar questões de disciplina e de competições esportivas. Essas são as competências originárias da justiça desportiva. A questão que sempre nos apresenta é qual é a natureza jurídica da justiça desportiva. E, realmente, é uma natureza sui gênesis, porque, embora privada, ela é instituída e regulada por lei. Eu recomendo aqui a leitura de uma apelação cível no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, apelação 2008-001-42-365, segundo a Câmara Cível, o relator Fonseca Passos, em que ele dá uma importante característica para a justiça desportiva, ao dizer, na sua excelência, que a justiça desportiva, as decisões da justiça desportiva, causam de previsão, presunção de legitimidade. Ele traça um paralelo muito interessante das decisões da justiça desportiva com as decisões do administrador público, que, por serem reconhecidas por lei e reconhecidas pela Constituição, essas decisões desses órgãos gozam de presunção de legitimidade. Ou seja, quem questionar a decisão da justiça desportiva tem que produzir prova em sentido contrário. Já se parte do pressuposto de que as decisões da justiça desportiva são legítimas e corretas. Vamos a uma pergunta dos nossos alunos. Professor, quanto à justiça desportiva, ela tem natureza de justiça arbitral? A justiça desportiva, ela tem características muito semelhantes à de justiça arbitral, mas com ela não se confunde. Por quê? A justiça arbitral, ela tem determinadas características que não são acatadas na criação da instituição da justiça desportiva. Por exemplo, as partes na justiça arbitral, elas podem escolher os procedimentos a serem estabelecidos para o julgamento do seu litígio. Isso não acontece na justiça desportiva, já que a Lei nº 9.615 e o próprio CBJD, que advém de uma resolução do Ministério do Esporte, estabelece todo o rito procedimental a ser seguido. Pelas partes, não há essa liberdade de escolha do procedimento. Há também uma outra característica da justiça arbitral, que nós não temos na justiça desportiva. A justiça arbitral, as partes podem escolher os hábitos. Isso, de maneira alguma, acontece na justiça desportiva, já que a Lei nº 9.615 também define quais serão as pessoas que irão integrar os órgãos de julgamento desportivos, através das instituições que vão indicar os seus integrantes. Diz lá que tem que ser representantes de entidades de árbitros, representantes da UAB, da própria Federação Desportiva Dirigente. Enfim, isso tudo já vem pré-definido na Lei nº 9.615. Bom, falamos da competência originária da justiça desportiva e vamos falar, então, da competência originária da justiça comum em relação ao desporto. Então, é importante nós sabermos que, quando a questão verser sobre a aplicação de uma regra não desportiva, embora tenha relação com o desporto, a competência originária vai ser da justiça comum. Então, uma questão trabalhista envolvendo um atleta de futebol, ela é imediatamente submetida à justiça comum. Ao passo em que um ilícito penal cometido também por um atleta, ele vai representar também um julgamento imediato pela justiça comum. Também, quando a questão em seja a aplicação com o comitante, nesse exemplo que eu dei, do direito penal, se for também uma infração desportiva, a infração desportiva vai ser julgada pela justiça desportiva e a infração penal já pode ser apreciada pelo judiciário comum, não há necessidade de se esperar o julgamento da justiça desportiva. Vou dar um exemplo aqui para vocês, o 243E do CBJD, que estabelece como tipo disciplinar, desportivo, infracional, o fato de submeter criança ou adolescente, sob sua guarda, autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou constrangimento. Essa também é uma infração que está lá tipificada no Estatuto da Criança e do Adolescente, embora seja também uma infração desportiva. A outra questão relacionada à função julgadora do Estado, essa é uma questão delicada, se resume em saber qual é o limite de revisão das decisões da justiça desportiva pelo Poder Judiciário. O parágrafo 2º da Constituição, no artigo 217, diz que a justiça desportiva terá o prazo máximo de 60 dias, quanto a ajuda da instauração do processo, para proferir a decisão final. Uma vez esgotados esses 60 dias, se a justiça desportiva não proferir a decisão final, a gente pode levar a questão ao judiciário. Mas a questão que foi muito bem tratada pelo professor alemão Michael Hill, que tem um artigo muito importante sobre esse assunto, que quando veio ao Brasil estudou esse tema da nossa Constituição, ele detectou com precisão uma faceta desse 217 parágrafo 2º, que a Constituição, embora muito seja clara, conta um momento de apreciação da questão desportiva, não foi clara em relação ao alcance dessa decisão. Será que tudo aquilo que é decidido pela justiça desportiva pode ser revista pelo judiciário? Tentando resolver essa questão, o 52 parágrafo 2º da Lei nº 9.615, ele diz que o recurso ao judiciário não prejudicará os efeitos desportivos validamente produzidos em consequência da decisão proferida pelos tribunais de justiça desportiva. Esse dispositivo, na minha visão, parece atrapalhar mais do que ajuda. Ele não é claro em definir o que são efeitos desportivos validamente produzidos. E parece que a melhor saída foi dada por um professor francês, um professor suíço, desculpe, também juiz na Suíça, Jean-Jacques Lé, que estabelece que a não revisão pelo judiciário tem que se dar através de dois requisitos. Ou seja, nem tudo que é decidido pela justiça desportiva pode ser revisto pelo poder judiciário. E essa linha, essa bússola que ele estabelece, se dá através de dois requisitos cumulativamente observados para que não seja revista a decisão. Se faltar um desses dois requisitos que eu vou passar para os senhores, a questão pode ser revista pelo poder judiciário. O primeiro requisito é a decisão, se ela produzir efeitos exclusivamente desportivos, ela não vai poder ser apreciada por um juiz togado. Exemplo, uma punição aplicada por um árbitro no jogo de futebol, uma marcação de um pênalti, de uma falta, isso não pode ser revisto pela justiça comum, porque produzir um efeito exclusivamente desportivo. A questão diferente, entretanto, é se a justiça desportiva estabelece uma pena de banimento para um profissional do esporte, porque isso não produz efeitos exclusivamente desportivos, isso vai repercutir na esfera privada, na esfera de trabalho do indivíduo que fica privado de exercer a sua profissão. Aí, nesse caso, a justiça comum pode sim rever a decisão da justiça desportiva. O outro requisito é que o fundamento para essa decisão da justiça desportiva tem que se dar por fatores unicamente ligados ao desporto. Vou dar um exemplo. A desclassificação por motivos técnicos. Essa desclassificação, reconhecida pela justiça desportiva, por não inscrever um jogador no tempo hábil para uma competição, por exemplo, ela se dá por um fator exclusivamente desportivo. O que é diferente, por outro lado, se essa desclassificação for pelo não pagamento de uma obrigação pecuniária. Saber se alguém pagou ou não uma obrigação pecuniária não é um fator unicamente desportivo, envolve a discussão do adimplemento da obrigação que está lá no nosso Código Civil. O fator não é exclusivamente desportivo. Não existindo isso, a questão pode ser revista pelo judiciário. E o terceiro fator que eu acrescentaria aí na doutrina do Jacques Ler é o da irregularidade do processo na justiça desportiva. Se a justiça desportiva não observar o princípio do contraditório, dão para a defesa ou qualquer regra procedimental prevista no CBJD, essa questão, sim, pode ser revista por irregularidade formal do processo pelo poder judiciário. Então, vamos definir, então, em linhas gerais, o papel do Estado diante do desporto. Eu me valho aqui, inclusive, de uma lição do saudoso professor Manuel Tubino, que foi, inclusive, presidente do CND, e ele define com muita precisão, dentre outras funções do Estado, a da formulação da política nacional do desporto, como uma forma de propiciar o desporto para todos, o fomento ao esporte social, atendendo lá o mandamento do 217 para o terceiro da Constituição, e a mediação no esporte de rendimento para regular temas como violência, segurança nos estádios, da responsabilidade civil, dos dirigentes, a definição do doping enquanto ilícito ou não, há alguns ordenamentos que estabelecem que o exercício de substância dopante constitui um ilícito penal, como alguns países nós temos na América, também em Cuba e em outros países, o exercício de substância dopante é também um ilícito penal, cabe ao Estado definir, cada Estado definir se isso é interessante ou não. Estimulos a representações nacionais e os incentivos à cooptação da iniciativa privada, nós temos isso bem na lei de incentivos ao desporto. O desenvolvimento da infraestrutura, que eu disse para vocês, o desenvolvimento de recursos humanos, e o fomento das ciências do esporte. Bom, vamos então ao resumo da nossa aula de hoje. Nós abordamos então o histórico da participação do Estado no desporto, falamos as razões de ingresso do Estado na regulação da atividade desportiva, o papel que tem que ser assumido pela autoridade pública, abordamos também a constitucionalização do desporto, tanto no direito comparado quanto no Brasil, as formas de intervenção do Estado na atividade desportiva, tratamos também da autonomia das entidades desportivas dirigentes em contraposição ao poder de intervenção do Estado e quais os limites do exercício dessa autonomia. E falamos finalmente do trabalho do Estado em realizar a revisão das questões da justiça desportiva, através da função julgadora, além das outras três, que são a função de regulação, de fiscalização e de fomento ao desporto. Se você tiver alguma dúvida, eu peço então para você mandar uma mensagem para o programa Saber, para o e-mail saberdireito.stf.jus.br, discriminando sempre o nome do professor e o tema da matéria. Quem quiser rever a aula, é simples, basta acessar o www.youtube.com.br Saber Direito Aula. Eu, Martinho Neves Miranda, convido você a assistir a nossa próxima aula amanhã. E por aqui, ficamos com essa aula Estado e Desporto. Muito obrigado.